E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos ao sarau do Conto Surreal! Então planta uma mangueira, direciona os galhos dela para os outros vasos, e enquanto ela rega as outras plantas do seu jardim, senta que lá vem história! E o conto de hoje é Astolfo Contra o Mundo, escrito pelo próprio Astolfo, o cão! Parece estranho a história que aqui vou contar, mas não é como se você nunca tivesse imaginado um mundo onde cachorros pudessem falar. Aliás, como um bom cachorro, eu sei que vocês, seres humanos, imaginam o tempo todo como seria se os cachorros tivessem essa incrível capacidade. Até porque é só nos observar para imaginar que coisas incríveis passam nas nossas cabecinhas. Bom, essa é a minha história, ou pelo menos a história de como eu me tornei uma celebridade. Para começar, é preciso contar que me chamo Astolfo, e que, apesar da minha aparência de beagle de raça pura, na verdade sou uma mistura de uma cachorra beagle elegante e um vira-latas qualquer, o qual nós, eu e a mamãe, nunca mais vimos. Só ouvimos falar de sua contínua vida promíscua por aí. Mas eu garanto que 50% do meu DNA é puríssimo, e eu posso garantir que, apesar de às vezes ter um ponto fraco pelo lixo, tenho mais classe e amor que muito pedigree. Assim, eu, Astolfo, fui o único sobrevivente de um parto de 5 cachorrinhos, o que me fez acreditar que, de certa forma, tenho uma missão nessa terra. Mesmo me considerando agnóstico, garanto que há uma força maior que quer que eu continue vivo. Com essa convicção, ao alcançar meus belos 7 meses de vida e o início de minha adolescência, me despedi da minha amada mãe, dei adeus à luxuosa vida na casa onde morava, e embarquei em uma jornada rumo ao meu autoconhecimento, partindo mundão afora. A vida no mundo foi mais difícil que eu imaginei. Passei diversos perrengues no meu tempo de morador de rua, como o frio, a fome, o quase atropelamento, que foi a causa do meu defeito no rabo, e, principalmente, o problema de não saber falar. Era difícil explicar para um ser humano que eu não era um cão sem lar, mas alguém em busca de encontrar o meu próprio caminho. Foi assim, andando pelas diversas estradas da vida, que eu conheci o Chico, o papagaio, e finalmente vi uma reviravolta na vida de cão acontecer. Acontece que eu estava apenas dormindo em frente a uma loja fechada, e uma hora após o almoço, quando o sol brilhava alto, e um gato, com o qual eu tinha uma antiga história de rivalidade, veio se intrometer em meu território. Eu não podia deixar barato. Abri os olhos, comecei a correr atrás do gato com todas as minhas forças e vontade. Corri pelas ruas em meio aos carros das avenidas, latindo com todo o meu fôlego, até que chegamos em um beco sem saída. A rua não tinha nenhuma casa, apenas muros com terrenos abandonados entre a sujeira e as plantas que insistiam em crescer na calçada. Só havia mais um carro estacionado. Eu pouco me importei com isso, porém, não sabia que ali estava o momento da minha grande missão de vida. Passei pelo carro e continuei latindo para o gato, que simplesmente parou ao chegar no muro final, investigando as possibilidades de pular por cima dele. Nesse momento, o felino danado me deixou sem reação. Ora, a verdade é que eu já tinha corrido atrás de dezenas de gatos, ratos, carros e bicicletas, mas nunca tinha chegado a alcançá-los. E por isso, eu não tinha ideia do que fazer. Apenas continuei latindo para não perder a moral. Foi então que eu senti, pelo olhar assustado do gato, pela sombra nas minhas costas, pelos meus pelos arrepiados, que havia algo errado. E quando me virei para olhar, havia uma arma apontada para mim, prometendo um tiro bem no meio da minha linda cabecinha. Eu olhei fixamente para o homem, senti minhas pernas tremerem, e juro que meu coração parou de bater quando o homem atirou. E assim, eu, Astolfo, que já não era muito ágil por ser 50% Beagle, fiquei cara a cara com a morte. Mas ainda assim, tenho certeza que por um milagre causado pela força que quer me manter vivo, consegui fugir do tiro, enquanto o gato pulou por cima do atirador e saiu correndo pela avenida. É claro que o atirador teria atirado de novo se tivesse tido tempo, mas a polícia apareceu, alertada pelo barulho, e encontrou no carro estacionado um contrabando de aves. Prendeu os bandidos e levou as aves para um lugar seguro. Menos o Chico, que fugiu durante a troca de veículos. Chico voou longe pela liberdade, mas voltou para agradecer. E a partir daí, se iniciou a nossa grande amizade. E foi com o Chico, o papagaio, que eu aprendi a falar. É claro que meu vocabulário precisou ser muito melhorado, considerando que Chico aprendeu a falar convivendo com contrabandistas. A maioria de suas frases eram compostas por palavrões e xingamentos. Mas posso jurar que ele misturava esse palavreado com algumas frases muito rebuscadas e inadequadas para o século XXI. Acontece que, pelas palavras, tenho certeza que um dos bandidos era fã de Shakespeare. Assim, seguimos. E depois que Chico me explicou o bem para a natureza que significava ter aquelas aves soltas, eu acreditei que minha missão de vida estava cumprida e que eu podia voltar ao aconchego de um lar. Eu tinha nascido e sido usado como instrumento para conter bandidos e salvar espécies de extinção. E só não entendia por que aquela força maior não poderia simplesmente ter colocado a polícia no caminho certo, sem precisar da minha ajuda. Mas preferi não buscar entender, com medo de acabar descobrindo que havia outra missão além dessa para mim. Dessa forma, caminhei pelas ruas novamente sozinho, quando vi finalmente um humano digno de confiança saindo do mercado. Cachorro sente essas coisas, a gente sabe em quem pode confiar. Comecei a segui-lo, mas o humano continuou andando e tentando me afastar dele. Até que eu tive que apelar e perguntei, Ei maluco, quer ser meu parceiro? Lembrando que, nessa época, toda a minha linguagem provinha de contrabandistas. A expressão de susto dele foi a melhor, mas mesmo assim, veio até mim. Foi então que contei a ele toda a minha história e disse que estava à procura de um lar. Assim, rapidamente nós já estávamos no carro, eu olhando pela janela, sentindo o frescor do vento, e meu novo amigo humano ao meu lado. Nos tornamos grandes amigos. Demoramos para pensar se compartilharíamos o meu dom com as outras pessoas, pois tínhamos medo do que elas seriam capazes de fazer ao descobrirem. Por fim, mesmo com os riscos, gravamos um vídeo meu contando a minha história. E como todo mundo achou que era alguma montagem, ninguém realmente veio oferecer perigo. Mas os cachorros que viram seus donos assistindo o vídeo sabiam que era verdade. Eles reconheciam o cachorro falante. Foi assim que me tornei uma inspiração. Os cachorros começaram a querer fazer atos heróicos e meus vídeos se tornaram famosos. Em pouco tempo, eu já tinha virado um boneco à venda nas melhores lojas. Hoje, eu tenho um blog com milhares de acessos por dia, onde dou dicas para os cachorros. E foi assim que Astolfo, esse que vos fala, descobriu sua missão de vida, que não estava só ligado a salvar aves de contrabando, mas a ser inspiração canina na internet. Ele vive bem e confortável com seu dono e melhor amigo em uma vida que todo cachorro 50% Beagle gostaria de ter. Me segue lá no Instagram. Abraços! E essa foi a história de hoje. escrita pelo cachorro que aprendeu a falar e aparentemente aprendeu a digitar também. Pois com a ajuda da Isabela Zocolaro, ele enviou essa biografia para o nosso e-mail. Faça como ele e mande o seu texto para saralsurreal arroba gmail.com e lembre-se de não demonstrar seus sentimentos pelas outras pessoas quando for participar de um amigo secreto, pois até que seja revelado, o seu verdadeiro amigo deve permanecer em segredo. e aí 最後 Boa noite Obrigado.